Olá, 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 camaradas! Bem-vindos à quarta aula do curso de introdução a Esteban Mizaros em mais uma live da TV Boitempo. Este aqui é o maior canal da Editora da América Latina no YouTube. Passamos de 304 mil inscritos com mais de 200 milhões de visualizações. Então não esqueçam aí de seguir a gente, de curtir, de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Essa semana, a programação será inteiramente dedicada a comemorá-lo o lançamento de Para Além do Leviatã, Crítica do Estado, última obra escrita por Esteban Mizaros e, no livro, o filósofo apresenta a sua teoria do Estado na inspiração marxiana, defendendo que a humanidade não tem escolha, a não ser buscar crítica ao capital e ao seu Estado, de modo a avançar na prática revolucionária de ir além do Leviatã. Para Além do Leviatã é o 16º livro de Esteban Mizaros, publicado pela Boitempo, um livro póstumo, editado a partir de seus originais e de anotações que fez ao longo de anos de pesquisa sobre o Estado. É com muito orgulho que vamos dar continuidade à nossa programação. A quarta aula se chama O Poder da Ideologia, com a apresentação de Esther Weissman e mediação de Murilo Vanderlan. E amanhã teremos, neste mesmo horário, às 11, a quinta e última aula Educação e Socialismo, conduzida por Valério Arcari e mediação de Giovanna Marcelino. Lembrando que durante toda essa semana, até a próxima segunda, a Boitempo participa da tradicional festa do livro da USP. São mais de 100 títulos essenciais do nosso catálogo, com 50% de desconto em nossa loja virtual. Então, eu passo agora a palavra para o Murilo, que me direça a aula. Murilo é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, e atualmente é pós-doutorando pelo Programa de Sociologia da Unicamp, integrante do Grupo de Pesquisa do Mundo do Trabalho e suas metarmofoses, e do Conselho Editorial do Selo Mundo do Trabalho, da editora Boitempo. Amo sobre a coordenação do professor Ricardo Antunes. Oi, bom dia, gente. Como a Lígia me apresentou, eu sou o Murilo. Eu queria dar as boas-vindas a todos nesse quarto dia do curso de introdução à obra do professor Chivan Mizaros. Como a Lígia falou, o curso marca também a ocasião do lançamento de Paralém do Leviatã, a obra póstuma do Mizaros, sobre o Estado e a necessidade de sua superação. A edição está belíssima, está com uma linda apresentação da Ivana Dinkes, introdução do John Bellamy Foster, que foi o organizador da obra, orelha do professor Ricardo Antunes. O livro também conta com um caderno de imagens, com fotos diversas do Mizaros, de suas passagens pelo Brasil, do seu acervo, que foi doada à Universidade Estadual de Campinas e já se encontra na Biblioteca de Obras Raras da Unicamp. Desde segunda-feira, como a Lígia comentou, a gente já teve três aulas que tocaram em pontos fundamentais da obra Mizariana. A professora Maria Orlando Pinassi, ela fez um panorama bastante rico da produção do Mizaros no primeiro dia. O professor Rui Braga tratou, no segundo dia de curso, de forma bastante didática e clara sobre a teoria da alienação. E ontem o professor Ricardo Antunes deu uma excelente aula sobre o Paralém do Capital. Amanhã, ainda, como a Lígia comentou, o professor Valério Arcari vai encerrar o curso falando sobre educação e socialismo e todas as aulas, elas podem ser conferidas pelo canal da Boitempo no YouTube. E hoje a gente está com a professora Esther Weisman, ela vai conversar com a gente sobre o poder da ideologia. Está aqui a professora Esther Weisman, ela é professora titular aposentada do Departamento de Filosofia da Federal de Minas Gerais, é uma das pioneiras e referência no estudo da ontologia lucaxiana no Brasil, particularmente sobre a ideologia. Ela organizou, junto com o professor Miguel Veda, o livro Arte, Filosofia e Sociedade, que saiu pela Intermeios Cultural, e Lukács, Estética e Ontologia, que saiu pela Alameda, se não me engano, ambos em 2014. A gente tem aí em torno de uma hora para a aula da professora, e nesse meio tempo vocês podem enviar suas perguntas e comentários pelo chat. Então, professora, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Murilo, bom dia. Eu agradeço demais o convite feito pela editora Boitempo, em particular a Ivana, brava lutadora, e é uma honra para mim participar dessa homenagem ao Mesários por ocasião do lançamento da sua obra póstuma, Paralém do Ligatã. Eu tive o prazer de conhecer Estivan Mesários, pessoalmente, em 1983, em sua primeira vinda ao Brasil, quando o Chazin e eu organizamos o evento em homenagem ao centenário da morte de Marx, em João Pessoa, que contou com o apoio da Universidade Federal da Paraíba e da instituição onde, na época, a Chazin e eu lecionávamos. Fizemos o convite, o Mesários, muito simpático, como sempre, uma característica, era uma característica, como é de ser dele, aceitou prontamente, e a partir daí surgiu um relacionamento extremamente profícuo, não apenas no campo intelectual, no campo editorial, mas, sobretudo, no campo pessoal. Nós publicamos artículos do Mesários na revista Ensaio, um deles, à época, me marcou profundamente, eu acho que marcou os leitores interessados no assunto, que foi o poder político e dissidência nas sociedades pós-revolucionárias, isso foi publicado no número 14, de Ensaio, em 1985. E tivemos também a oportunidade de publicar os cadernos pequeno formato, sob o título Controle, a necessidade de controle social, produção destrutiva, que depois foram incluídos no livro Para Além do Capital, que a Boitempo, que iniciou, a Boitempo, com essa publicação, iniciou a série de livros que ela veio a publicar do autor. Nós publicamos alguns livros, a Ivana menciona isso na apresentação do livro Para Além do Livre Atan, e o deles foi exatamente O Poder da Ideologia, que foi publicado em primeira edição pela Ensaio, em 1996. E é um livro superimportante, vocês me convidaram por causa dessa minha entrada nas questões da ideologia na ontologia, no Marx, etc., mas esse livro de fato é um marco nos estudos sobre o tema. É um livro, como é peculiar ao Nezaros, ele dominava vários campos do conhecimento, um intelectual superatento ao que acontecia no mundo, não só na Europa, mas em geral, ele tinha um conhecimento muito profundo de questões relativas à América Latina, todos nós sabemos disso, e nesse livro o Mezaros demonstra um profundo conhecimento e uma acuidade teórica ímpar acerca de eventos e autores que marcaram e ainda tem marcado o cenário socioeconômico, político e cultural. Então, embora tenha sido o livro que ele elaborou ao longo da década de 80, a primeira edição original de 1989, é um livro superatual, não só por conta das análises que ele faz de eventos que marcaram principalmente o início do século XX e o pós-guerra, mas em relação aos autores com quem ele debate. o Mezaros é de uma linha de procedimento de trabalho que implica rigor, ele não imputa aos autores, por mais antagonistas que estes sejam em relação à posição própria do Mezaros, ele não imputa, ele, todas as denúncias e muitas delas graves, o Mezaros não poupa adjetivos nem adverbios, inclusive por isso que ele é difícil de traduzir, e para denunciar determinadas posturas que ele identifica nos autores que ele examina, mas ele faz isso com muito rigor. Como eu disse, para se ter a dimensão da empreitada que ele realiza nesse livro, é necessário ter em mente primeiro lugar, como eu acabei de dizer, que o livro foi elaborado nos anos 80 e que a publicação do original em inglês se deu em 1989. Em segundo, que ao longo dos anos 70 e 80, assistiu-se o surgimento e desenvolvimento de tendências teórico-ideológicas, é verdade, que, bom, existiam desde, as raízes estavam lá desde as primeiras décadas do século XX, mas que se desenvolveram com mais intensidade depois do termo da Segunda Guerra Mundial. Mesaros aborda com rigor e cuidado os principais expoentes de tais tendências e aponta as características de seus argumentos que, como se sabe, ganharam notoriedade no meio acadêmico, cultural e também político, como é o caso que ele aborda logo na introdução acerca do debate modernidade versus plosmodernidade, ou seja, Habermas versus Lyotard. Por que atual? Porque muitos dos autores com os quais ele debate, com os quais ele trava um debate acervo, um debate firme, estão aí presentes em nossos dias, cujo prestígio e influência são visíveis, demonstrando assim a necessidade de envidar e fortalecer o debate ideológico a partir de uma perspectiva efetivamente emancipadora, como ele deixa claro na introdução à nova edição da Boitempo, publicada em 2004, e que teve a sua quarta reimpressão em 2014. Enfim, em uma época que o discurso do fim das ideologias, que foi isso que marcou as décadas de 70, 80, do século passado, então, nessa época em que esse discurso ganhava cada vez mais força, cada vez mais adeptos, e era um discurso que foi disseminado por todos os lados, no meio acadêmico, no meio político, no ambiente jornalístico, essa tecla era tocada com muito vigor, acabaram-se as ideologias, essa era a tese dominante, dominante até pouco tempo atrás, e ele desmistifica, Mesaros desmistifica essa posição, mostra como o discurso do fim das ideologias é profundamente ideológico, e nós vamos ver daqui a pouco como é que o Mesaros conceitua o que é ideologia para ele. ele então desmistifica essa proposição do fim das ideologias e evidencia o poder da ideologia, daí o título, além de demonstrar a pertinência e a necessidade, como eu já referi, acho que vale a pena repetir isso sempre, a necessidade da ideologia emancipadora, e tudo isso numa linha de análise muito fina, muito rigorosa, muito profunda, marcadamente contra a corrente, contra a corrente inclusive daqueles que consideram que basta xingar o opositor que tudo está resolvido, não basta, é preciso mostrar, é preciso denunciar a posição do opositor a partir dos seus próprios argumentos, desmontar os argumentos, a partir do próprio texto, e é isso que o Mizaros faz com grande profundidade. ao longo das quase 600 páginas do livro, do mesmo modo que em outras publicações, que a Boitempo editou, divulgou, é perceptível o rigor, como eu já disse, a cuidade crítica. Eu faço questão de ressaltar esses aspectos tendo em vista que as formulações que o Mizaros faz sobre a natureza da ideologia, sobre o que que ela é, como ela surge, como ela atua, não derivam de um esqueminha previamente formulado, de um esqueminha que ele tinha na cabeça, isso é perceptível no livro, e aplicou. Então, ele já tinha, muita gente procede dessa maneira, vai aos autores, vai à pesquisa dos textos, já com esqueminha prévia. Não, não é o caso do Mizaros, é óbvio, é evidente que o apoio fundamental do Mizaros é obra do Marcos, ele deixa isso claro, mas isso não significa que ele tome o Marcos como modelo, ao contrário. e no caso específico desse livro, a gente percebe como provavelmente a introdução foi feita depois, foi elaborada depois que ele acabou a pesquisa, é óbvio. Ou seja, o que eu quero dizer? Que a conceituação que Mizaros elabora sobre ideologia não partiu de um esquema prévio, a priori, antes de ele entrar em contato com um certo tipo de autor, coisa que ele já fez em um livro anterior intitulado Ideologia, Filosofia e Ciência Social, onde, mais uma vez, a questão vem à tona. Mas é na lida crítica com esses autores, é no embate com os textos desses autores, onde ele identifica os principais argumentos, onde ele identifica a estrutura categorial que sustenta o discurso desses autores, e a partir dessa pesquisa, dos resultados a que ele chega, é que ele encontrou condições de identificar o CERN, o que é ideologia, como a gente vai ver, e que ele mostra na introdução ao livro. Por exemplo, na introdução, ele aborda um debate que estava ali na ordem do dia, que é o debate modernidade versus pós-modernidade, e isso ele já coloca na introdução, ele confronta as posições de Habermas e Lyotard, como eu disse, no caso do Habermas, eu acho que ele foi o alvo predileto do Mesários nesse embate, ele não poupa críticas evidentes ao Fançois Lyotard, mas o Habermas é uma espécie de alvo preferido ali, por quê? não por acaso, porque o Habermas sofreu uma influência muito grande de Max Weber, e não só nesse livro, mas no livro Ideologia, Filosofia e Social, o Weber é um autor que, dada a influência que ele exerceu ao longo do século XX, ainda exerce, o acerto de contas tem que ser com o Weber fundamentalmente, no meu modo de ver, no caso do Mesários, no campo da teoria social. E, longe de cair, ele coloca nesse embate, no meio desse embate, entra o Richard Hort também, enfim, ele contempla essa questão de uma maneira bastante importante, e longe de cair uma análise superficial sobre esse debate, que foi intrincado, que foi complicado, como, aliás, frequentemente ocorre entre os pretensos críticos de ambas posições, ele não fica num nível superficial, ao contrário, ele analisa cuidadosamente textos de Habermas e Lyotard para concluir, ele mostra as diferenças existentes entre ambos os autores, é óbvio, mas ele chama atenção para pontos em comum nessas obras, e eu ressalto aqui a denúncia que ele faz, no caso de tanto de Habermas como Lyotard, do uso e abuso de universalidades abstratas. Esse procedimento de rigor que caracteriza o mesários, ele deve ser tomado como parâmetro, como exemplo, na minha opinião, no meu ponto de vista, para o necessário debate ideológico nos dias de hoje, como foram também na época da publicação do livro, mas hoje, mais do que nunca, exatamente pelo contexto extremo adverso que vivemos e que o mundo vive nesse campo. Ressalto, o mesários faz uma análise colada aos textos e extrai os pontos fundamentais das propostas aí contidas. e então posso citar um outro exemplo que também é importante, eu imagino que muita gente que esteja assistindo a essa live esteja com o livro em mãos. E, por exemplo, na página 77, depois de identificar a presença ou mesmo a influência de Weber em autores como o Lukács de História e Consciência de Classe, Karl Kors e, sobretudo, nos representantes da assim chamada Escola de Frankfurt, está na página 77, como eu disse, ele reproduz um depoimento, um relato de Habermas acerca de seu encontro com o Kati Kors de um lado e com a Doni Max Weber de outro. Na referida citação, o mesário demonstra ainda a existência de uma volta, abre aspas, uma volta via Weber, vejam que a coisa é sempre com o Weber. No final, ele consegue identificar a presença do pensamento Weberiano e ele diz a volta de Habermas via Weber ao idealismo transcendental kantiano privado de seu gume crítico. É uma denúncia feroz ao Habermas, é um retrocesso inclusive em relação ao Kant e é uma denúncia grave, sem dúvida, mas amparada em elementos textuais do próprio Habermas e como vimos no próprio depoimento do autor. O mesmo tipo de procedimento, ou seja, a análise de caso a caso a partir de elementos textuais em seu ambiente histórico específico, a expressão é do mesários, ambiente histórico específico, será utilizado no embate com outros autores, mais uma vez o Weber e o mesário recupera certas passagens de Lukács sobre Weber que constam do livro A Destruição da Razão, essas citações só a título de exemplo estão na página 147, 148, página 211 e assim por diante, o que demonstra que para o mesários as avaliações críticas que Lukács faz a Weber em Destruição da Razão não são equivocadas e muito menos ultrapassadas, como muita gente diz por aí. Passava o Weber, Passava o Weber, lembrem-se, importante isso, que a tradição sociológica brasileira brasileira vinda da USP em grande medida pretendeu ali, para usar mais uma vez a expressão do Lukács, uma sopa eclética entre Weber e Marx. Então, essas críticas que o Mizarus faz são importantíssimas no campo da teoria social, no campo da ciência social no Brasil. É óbvio, ele dirige, isso não significa que ele não tenha dirigido duras críticas e com razão às formulações de Lukács em História e Consciência de Cláudio. Ademais, ele enfrenta, veja, a gama variada de assuntos de autores, a teoria gerencial dita científica de Taylor, as posições fundamentais de Galbraith, o mesmo, ele, o Raymond Aron, um Weberiano emendernido, a Doni Orkheimer, e ele denuncia violentamente o texto A Reconciliação Estorquida, que a Doni escreveu contra a Lukács em 1958. O Daniel Bell também é alguém que só, que não passa isento pelo crivo crítico do Mesários exatamente por conta do seu livro da década de 1950, chamado exatamente O Fim das Ideologias. E aí vem o Marcuse, o Popper, o Merleau-Ponty e temas conexos como ciência e tecnologia, o complexo militar e industrial. apresenta ainda uma longa reflexão muito importante sobre as relações entre ideologia e emancipação a partir de Marx e Engels. Ressalte-se também a qualidade das análises sobre história, lutas e derrotas do movimento dos trabalhadores no século XX. e nessa reconstrução ele evidencia o papel fundamental que a ideologia tem. É nesse processo. Dedica especial atenção às polêmicas em torno da crítica do programa de Gota. Acho muito importante resgatar esse texto. e também ao pensamento dos principais representantes da Segunda Internacional e as consequências envolvendo a tragédia ocorrida com Rosa de Luxemburgo. Ou seja, é um campo imenso de assuntos, de temas e autores, cujo centro é o papel, a função, a importância e o poder da ideologia. É claro que no tempo que disponho é impossível contemplar todo o conteúdo do livro, como eu disse, são quase 600 páginas, por isso eu vou me ater, se tempo ainda houver, a alguns nódulos significativos sobre os quais o Mesaros assenta a sua proposta e que foram, no meu modo de ver, resultado dessa extensa pesquisa que ele fez, não só nesse livro, mas em livros anteriores, em textos anteriores, com uma gama variada de autores. Se no final houver tempo, eu refiro algumas passagens do prefácio à nova edição, em 2004, que é muito importante. Sobre a natureza da ideologia, logo o primeiro item da introdução, na página 57, ele diz, a verdade é que em nossas sociedades tudo está impregnado de ideologia, quer a percebemos, percebamos, quer não. Além disso, em nossa cultura liberal conservadora, o sistema ideológico socialmente estabelecido e dominante funciona de modo a apresentar ou desvirtuar suas próprias regras de seletividade, preconceito, discriminação e até distorção sistemática como normalidade, objetividade e imparcialidade e imparcialidade científica. Vejam como afirmações dessa natureza são absolutamente atuais. Depois, mais à frente, na página 59, ele acrescenta, a ideologia dominante do sistema associado estabelecido se afirma em todos os níveis, do mais baixo ao mais refinado. compreensivelmente, a ideologia dominante tem uma grande vantagem na determinação do que pode ser considerado um critério legítimo de avaliação do conflito, já que controla efetivamente as nossas instituições culturais e políticas da sociedade. Pode usar e abusar da linguagem, pois o risco de ser publicamente desmascarada é pequeno. Tem algo mais atual do que isso? Eu pergunto a vocês. Então, bom, o que é ideologia para mesários? Vamos lá. Na página 65, ainda da introdução. Ideologia, ele diz, não é ilusão, nem superstição religiosa de indivíduos mal orientados, mas uma forma específica de consciência social, eu repito, uma forma específica de consciência social. materialmente ancorada e sustentada, como tal, não pode ser superada nas sociedades de classe. Vejam, por que ele começa dizendo, nesse momento em que ele vai colocar explicitamente o que ele entende por ideologia, por uma negação? porque, tradicionalmente, a noção de ideologia esteve associada a falso, a superstição, sempre com um conteúdo, um caráter pejorativo. o esforço dele logo de cara é dizer, não, ideologia não é nada disso como sociólogos, filósofos entenderam até hoje. Ela não é dissimulação, ela pode ser, mas ela não é, ela pode ser uma dissimulação, mas não é, não é isso que a caracteriza. Ela não necessariamente inverte o mundo, ela pode inverter, mas ela não é isso. O que que ele aponta aqui? Ela é uma forma específica de consciência social, materialmente ancorada, ou seja, ela é uma consciência prática, a ideologia é uma forma de consciência, um tipo de consciência social, notadamente o que? A consciência prática, a dimensão prática da consciência social, que é inevitável na sociedade de classe e está relacionada, está relacionada, seguindo aqui o texto dele, com a articulação de conjuntos de valores e estratégias rivais que tentam controlar para o metabolismo social em todos os seus principais aspectos. Ele reconhece que os discursos ideológicos se apresentam em grande diversidade, que eles são relativamente autônomos, então, sublime-se, no livro está em itálico, sublime-se, relativamente autônomos, mas de modo algum independente, independente do que? Da estrutura dicotômica, conflituosa da sociedade capitalista. Mas, veja, ele acrescenta, esses discursos ideológicos, por isso que eles são importantes de serem examinados, eles exercem forte influência sobre os processos mais materiais, mais tangíveis do metabolismo social, ou seja, os discursos ideológicos, eles são diversos, relativamente autônomos, mas não independentes da materialidade social, e exercem uma forte influência sobre esses próprios processos materiais que marcam, que caracterizam, que matrizam o metabolismo socioeconômico. E ele acrescenta, as ideologias conflitantes de qualquer período histórico constituem, então, a consciência prática, sublimo, consciência prática, em termos da qual as principais classes da sociedade se interrelacionam e até se confrontam de modo mais ou menos aberto, articulando sua visão da ordem social. Então, a pesquisa que ele faz nesse sentido é exatamente demonstrar isso em cada um dos autores que ele examina. e acrescento, é por isso ele continua que o estruturalmente mais importante conflito, aí a dificuldade de traduzir, o inglês do Mesarus, é por isso que o estruturalmente mais importante conflito, cujo objetivo é manter ou ao contrário negar o modo dominante de controle sobre o metabolismo social dentro dos limites das relações de produção estabelecidas, encontra suas manifestações necessárias e aqui ele retoma o Marx da contribuição à crítica e economia política de 1859, o prefácio, que é tão importante para o Mesarus como foi importante para o Lucate também. Encontra suas manifestações necessárias nas aspas formas ideológicas orientadas para a prática em que os homens se tornam conscientes desse conflito e o resolvem pela luta. Essa é a citação do Marx. Por isso que é importante sublinhar que a ideologia é uma forma de consciência social, uma forma prática da consciência social que está envolvida, ela nasce desse conflito e influencia à luta que é travada no interior desse conflito fundamental. Nesse sentido, ele diz, já na página 66, o que determina a natureza da ideologia acima de tudo é o imperativo de se tornar praticamente consciente do conflito fundamental a partir dos pontos de vista mutuamente excludentes. esse é o ponto fundamental para ele e, consequentemente, ele vai dizer as diferentes formas ideológicas de consciência social, as diferentes formas da consciência social prática têm implicações práticas ao longo, de longo alcance em todas as suas variedades, ou seja, na arte, na literatura, assim como na filosofia e na teoria social. Por isso é que ele se põe a debater essa pléiade de autores. Ele persegue nesses autores o modo como se manifesta essa influência, esse espraiamento das formas ideológicas da consciência social. E é importante sublinhar também que ele concebe a questão da falsa consciência, óbvio que é inevitável quando nós estamos diante do exame dessas formas práticas da consciência social, ou seja, dessas formas ideológicas, no exame cuidadoso dessa variedade de discursos, na denúncia da sua falsidade. Então, é óbvio que a questão da falsidade entra, ele não descuida disso, ao contrário, no exame que ele faz em cada um dos autores examinados, ele mostra as falsidades, os equívocos, mas para ele a questão da falsa consciência, na página 67, faço questão de falar onde está isso, para não pensar que eu já estou puxando o mesaros para o meu campo, não é verdade, não é verdade, a questão da falsa consciência, ele diz, frequentemente apresentado de modo parcial, para favorecer aqueles que a cultivam, veja a ironia, eu acho brilhante isso, então, a questão da falsa consciência, repetindo, frequentemente apresentada de modo parcial, para favorecer aqueles que a cultivam, é um momento subordinado da consciência prática determinada pela época, é um problema, é importante denunciar a falsa consciência, mas ela é subordinada em relação ao quê? Em relação à identificação da ideologia enquanto consciência social prática. na página 69, há uma passagem que julgo de fundamental importância, sobretudo para caracterizar o que se passa no interior dos muros acadêmicos, tem um filme francês bastante interessante, que se chama Entre os muros da escola, Entre as paredes da escola, infelizmente não surgiu nenhum cineasta, roteirista que eu conheça, que tenha se dedicado a tematizar do ponto de vista cinematográfico que se passa no interior das paredes dos muros acadêmicos. E é justamente o caso quando o Mesaro se põe a explicar, se põe a entender, a dimensionar as razões que levam a certos indivíduos que têm atividades acadêmicas, que estão inseridos na universidade, a se identificar prontamente com a orientação intelectual ideológica dominante. Eles perguntam o que faz que certos indivíduos prontamente se identificam com as orientações ideológicas dominantes. tem certa ironia no que ele fala, mas vamos lá. Ele diz que basta essas pessoas se localizarem no ambiente acadêmico, está ali, de sua época, com seus, a ironia, importantes debates culturais internacionais, a situação do setor editorial, bom, o que está sendo mais publicado, o que está em moda, e vai lá, bom, vou fazer isso porque isso, todo mundo está discutindo, as revistas estão publicando, as revistas A1, A2, do Qualis, os livros Qualis 1 também estão sendo, estão divulgando esses temas, bom, está aí, vou me inserir nisso. E ele diz, bom, a partir dessas motivações pessoais, as tendências dominantes se tornam preponderantes e se alastram cada vez mais criando modismos acadêmicos, né? Mas essas circunstâncias ele acrescenta, ou seja, que circunstâncias? Motivações pessoais. Não explicam nem a natureza, nem a conveniência ideológica dessas tendências, pois mesmo que a indústria editorial tenha grande papel na difusão dessas ideias, isso não explica por que que uma tendência foi escolhida ao invés de outra, a não ser pelo fato de que, obviamente, a tendência escolhida tem a ver com os interesses dominantes da ordem estabelecida. É isso, são as motivações pessoais, e mesmo as motivações pessoais ele fala com ironia. Ele investiga então também, isso é algo importante na análise que ele faz dos autores, a autoimagem que eles produzem de si mesmos e das tendências ideológicas dominantes que eles representam, eles forjam uma autoimagem que acaba favorecendo, acabam produzindo, acabam fornecendo uma explicação plausível, segundo ele, a partir da qual se possa projetar a estabilidade da ordem estabelecida. É por isso que a ideologia dominante tende a produzir um quadro categorial que atenua os conflitos existentes e eterniza os parâmetros estruturais do mundo social estabelecido, e é isso que a pesquisa que ele fez junto a uma gama imensa de autores demonstrou para ele e que ele coloca aqui no livro. Murilo, quanto tempo eu tenho, por favor? Eu acho que falei já de mais? tem mais 15, 20 minutos. Ótimo. Então, eu vou me deter à introdução à nova edição da Boitempo de 2004, que eu acho fundamental porque ele aproveita nessa introdução para atualizar certas elaborações dele, certas constelações conceituais, porque, como eu disse, o livro inicialmente foi publicado em 89, em 1989. Eu imagino que muitas pessoas que estejam assistindo sejam da área de ciências sociais, ou sejam interessadas pela teoria social. E, logo de início, o Mesaro chama a atenção para o mito da neutralidade axiológica. Desculpem. Aí foi alto falho, o mito da neutralidade ideológica, que tem na propositura weberiana da neutralidade axiológica, um importante apoio. Então, não foi tão, fora tão grande que eu dei. o mito da neutralidade de neutralidade ideológica, algo que tem no campo das ciências sociais, das ciências humanas, representantes como Durkheim e Weber. Mas, na referida introdução, não por acaso ele toma o Keynes como exemplo. na página 15, então, estamos vivendo em uma época histórica em contraste com as fases anteriores dos desenvolvimentos capitalistas. Não se trata, nós estamos vivendo uma época que não é algo conjuntural. Aqui, inevitavelmente, eu faço, isso que eu vou falar está ligado com o que os três expositores que me antecederam já referiram. Então, não vou falar nessa altura nenhuma novidade, mas eu acho importante fazer o link com a questão da ideologia. Ele diz que, enfim, a época histórica que estamos vivendo tem características muito específicas, diferenciando-a de fases anteriores e não se tratam de características meramente conjunturais. E ele aborda dois temas aqui, que é a crise estrutural do capital, que já foi contemplada, publicada, e a implosão do sistema soviético, que de alguma forma a Maria Orlanda também já referiu. Então, ele sinteticamente refere à crise estrutural do sistema do capital como um todo, é uma crise que atinge o sistema na sua totalidade, em que forças destrutivas estão majoritariamente presentes e que subordinam todas as atividades humanas, desde os processos econômicos mais básicos até os domínios intelectuais e culturais mais mediados e sofisticados. Então, ele atualiza a questão do poder da ideologia para o momento de crise estrutural do capital, e aí é a tese do mesários. O capital já se apoderou de todas as esferas da vida e a crise que o caracteriza atinge todas as esferas da vida e atinge fortemente os domínios culturais, onde, evidentemente, são produzidas as formulações ideológicas que lhe interessam. Ele, sinteticamente, fala que essa crise teve a sua erupção no final da década de 1960 com o desemprego estrutural, etc, etc. Não vou repetir coisas que vocês já viram nas exposições anteriores. e refere a algo que é característico da tematização do mesários desde a década de 1960. Não se pode esquecer que ele teve que sair da Hungria em 1956 com a intervenção soviética. E ele considera que a implosão do sistema soviético é parte essencial dessa crise sistêmica, ou seja, como modo pós-capitalista de produção. E como modo pós-capitalista de produção, o sistema soviético não conseguiu avançar para além do sistema do capital em si, que é uma tese que o mesários vinha desenvolvendo e desenvolveu desde a década de 1960, como todos sabem. E ele fala aqui algo que parece evidente, algo que não precisaria ser dito, mas precisa ser dito, dado esse apego que a ideologia dominante, não só dominante, mas certas frações da ideologia supostamente de esquerda, tem relação ao aparato jurídico político. O controle que o capital exerce não é apenas jurídico, ele não exerce esse controle apenas de certos aparatos do Estado, de certos aparatos jurídico-políticos, mas é sobretudo uma força material de controle. E critica, coisa que ele retoma agora no livro postulamente publicado, e daí eu concluo que, de fato, a parte dele não é possível entender socialismo como sinônimo de estatização. Ele diz na página 19, ele critica a ideia de que o Estado, qualquer tipo de Estado, possa assumir o controle direto de todas as funções reprodutivas da sociedade. Projeções e exortações voluntaristas feitas pelas autoridades do Estado não funcionam. Bom, aí vem com uma denúncia sobre descaso persistente com a questão nacional, a crise no movimento socialista ocidental e na página 25. Durante muitas décadas, a adoção de uma atitude completamente acrítica com relação ao modelo soviético foi imposta aos partidos da terceira internacional, trazendo confusão teórica e desorientação estratégica, ou seja, teve um impacto ideológico fundamental. Nenhuma das quatro internacionais, ele acrescenta, foi capaz de garantir o sucesso da esperança de que eram portadores. E na página 35, no item 7, é isso que eu queria chamar a atenção, o resto foi, o que eu falei antes, foi só uma recordação, um recordatório, ele diz, qualquer tentativa de enfrentar os desafios políticos e ideológicos do futuro envolve antes de mais nada a necessidade de fazer o balanço do passado e do presente, avaliação crítica do peso morto, da inércia paralisante das estratégias passadas, algumas das quais foram altamente duvidosas desde o momento de sua adoção. O triunfo tranquilo na página seguinte do discurso ideológico dominante que finge pairar acima de toda ideologia tenta varrer os problemas para baixo do tapete. Eu pergunto, diante de tudo que o Mesaros falou, nós também não temos essa tendência de varrer os problemas para baixo do tapete? Ele, inclusive, nessa introdução, ele comenta um comentário do próprio Che Guevara quando convidado a fazer um tour político guiado pelo Brezhnev, que aí o Brezhnev aponta o edifício onde se dá o planejamento estratégico. o Che Guevara queria conhecer, queria falar com essas pessoas. E o Brezhnev disse, bom, ali só tem um bando de contadores. Então, na página 45, o fracasso do planejamento de tipo soviético, imposição de cima por um corpo separado de decisão, ordens crescentemente problemáticas, que até mesmo aquele bando de contadores, que é a forma que o Brezhnev qualificou os responsáveis pelo planejamento, era obrigado a aceitar sem discussão, sendo que os próprios produtores nunca eram consultados. no final, essa é uma tese também cara ao mesaros, algo que, assim como esses comentários que eu acabei de narrar, que estão presentes na introdução à nova edição, são muito controversos, são muito polêmicos, e há uma tese dele aqui importante, tese que já foi referida aqui nesse curso, que o sujeito da emancipação, isso está na página 51, não pode ser arbitrário e voluntaristicamente pré-definido, abrange a totalidade de grupos sociológicos capazes de se aglutinar em uma força transformadora. Não é apenas o trabalho industrial, mas o trabalho como antagonista estrutural do capital. E é nesse contexto, e é nesse contexto que ele delineia, que ele atualiza nessa introdução, que ele chama a atenção para a necessidade de ativar o poder da ideologia emancipadora. Então, era isso. Obrigada, estou aqui à disposição para dúvidas, esclarecimentos. Ok? Oi, oi. eu não esgotei o tempo, não é? Não, não, não esgotou o tempo, foi bem, bem, bem em cima do tempo. Eu fui bem comportado. Bem em cima, bem em cima do tempo, muito obrigado, isso é excelente, um panorama de uma obra muito, muito, muito difícil, você consegue trazer, tanto antes da obra, quanto durante a elaboração do Mesaros e as questões que elas abrem para a gente. Realmente, um exercício muito, muito difícil, porque é um livro muito, muito complexo e dava para ver aqui pelo chat também, que eu estou acompanhando pelo YouTube, o pessoal aqui tentando dialogar, dizendo o que acha, as influências do Marx e tudo mais. E aí, nesse sentido, Esther, o Talvanes Faustino Farias, ele pergunta quão importante é para o poder da ideologia a ideologia alemã, o livro, a ideologia alemã do Marx. E o David Machado faz um comentário aqui que eu acho muito importante, ele diz, professor, professor Esther Weisman, eu acho genial a crítica de Mesaros a Weber quando esse último afirma que as crises capitalistas são oriundas apenas de decisões irracionais, partindo de um pressuposto de que o capital seja um modelo socioeconômico primariamente repleto de racionalidade, aquilo que você estava comentando a respeito dessa seletividade da ideologia dominante, então tudo aquilo que não agrada o capital vira decisão irracional, tudo aquilo que dá errado é decisão irracional, mas o mercado é sempre salvo em última instância. então muito legal esse comentário do David Machado e o Romero Maia também ele lembra dos discursos ideológicos do clube da sociedade Montpelé-Ran e que eles chegam a ponto nessa seletividade do ponto de vista da ideologia dominante chega ao ponto de querer colocar um fim na história ele diz olha arrogância maior não houve nas ideologias do século XX então vou dizer para o pessoal aqueles que tiverem dúvida quiserem dialogar aproveitar que a professora Esther Weissman está aqui com a brilhante exposição e colocarem mais questões dúvidas e comentários no chat bom bom dia Talvanes como você vai obrigada pela pergunta eu acho que a obra do Marx em geral ela está presente na reflexão do do Mesaros é o grande apoio mas eu entendi que a tua questão tem a ver com o seguinte se o Mesaros no poder da ideologia ele se serve do modo como o Marx caracteriza a ideologia alemã ou seja as noções de ideologia que o Marx utiliza na ideologia alemã para caracterizar os neohegelianos é alvo das críticas dele e de Engels então primeira coisa como eu já disse o Mesaros tem na base tem a sua base a sua fonte a obra inteira do Marx evidentemente com isso aparece no livro o poder da ideologia e em outros textos dele também agora veja o seguinte permita-me fazer um comentário um pouquinho mais longo eu não me lembro se foi nos anos 70 80 minha memória já dá sinais de em que a brasiliense acho que foi década de 1970 resolveu uma iniciativa interessante naquela época foi muito bom a coleção primeiros passos então o que é político o que é poder o que é capitalismo o que é mercadoria e o que é ideologia que foi um caderninho um texto escrito pela Marilena Schaui e muito influenciada naquele momento pelo modo como o Claude Lefort caracterizava o Marx a análise lefortiana do Marx está muito presente naquele livro da Marilena Schaui e de fato era um livro que foi adotado no ensino médio era um livro que era adotado nas disciplinas iniciais de ensino superior nas aulas de sociologia ciência política etc e de fato ali há uma interpretação muito específica da ideologia alemã em que supostamente o Marx teria definido teria conceituado teria abordado determinada ideologia com uma visão investida do mundo não é se nós lermos o texto com atenção e graças a edição primorosa da ideologia alemã que a Boitem publicou nós vamos cuidar perceber que não é isso então se foi nesse sentido que o Talvanes perguntou de fato houve aquilo que o mesário aponta se divulga ali no meio acadêmico no meio editorial certas coisas que acabam ficando então graças a esse livrinho a ideia de que a ideologia é uma visão investida do mundo ela é essencialmente dissimulatória ou seja a ideologia é sinônimo de falsidade foi graças a uma interpretação equivocada do modo como o Marx trata a questão na ideologia alemã ele ali ele está utilizando a noção de ideologia no sentido crítico mas não significa que ela ali mesmo ali naquele texto seja possível identificar como muitos propalaram como muitos divulgaram a existência de uma teoria das ideologias em Marx não há uma teoria das ideologias em Marx o que há ele retoma a palavra que foi cunhada pelo Détis de Trassi em pleno século XVIII francês e naquela naquele momento ele leu Détis de Trassi o Marx refere-me ao capital em Détis de Trassi era tradução no sentido etimológico da palavra ideologia ciência das ideias depois é que ela passou a ganhar um sentido pejorativo e normalmente se atribui ao Marx a formulação de uma teoria das ideologias baseada numa visão interpretação equivocada de certas afirmações que ele faz na ideologia alemã a propósito dos neo-eguilianos ele não está fazendo ali uma teoria da ideologia é a propósito a crítica é focada na o que? na filosofia especulativa na forma que a especulatividade aparece nos textos dos neo-eguilianos se nós pegarmos depois menções a ideologia que aparecem depois no Marx sobretudo na teorias da mais-valia ali ele usa ideologia ideólogos no sentido que o 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 os representantes ideológicos da classe dominante não tem essa necessariamente essa noção essa essa visão pejorativa que infelizmente se disseminou não só aqui mas em todos os os cantos então o Nezaros na minha opinião ele está mais próximo do Marx do que esses leitores apressados de ideologia alemã né no caso do Davi Oi Davi eu acho que foi bem lembrado é essa esse esse ponto que você chamou atenção de fato o Weber na caracterização do capitalismo ele define o capitalismo como um sistema marcado pela racionalidade né mas racionalidade no Weber o que que era era racionalidade que existe está presente no chamado cálculo contábil que é o que caracteriza o capital para ele capital é uma forma de acumulação que tem no cálculo contábil a sua base fundamental né e o que é o cálculo contábil bom é adequar meios afins então como o Marcuse uma vez numa na apresentação da edição portuguesa de o cientista político né que foi traduzido em português como a ciência e política como vocação mas a tradução correta é o político e o cientista ele mostra que ali está presente o que os francofurtianos acabaram por chamar de racionalidade instrumental né racionalidade instrumental é essa adequação de meios afins e que como você lembrou Davi qualquer escape qualquer crise é entendida como uma reação irracional dos agentes econômicos coisa que nós ouvimos diariamente no jornalismo econômico quando a bolsa conhece alguma perda importante houve um comportamento de rebanho os agentes econômicos estão agindo de maneira irracional né contrariamente aquilo que marca e matriza o sistema econômico capitalista e a vida capitalista lembrem-se que o 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 de posse do tipo ideal ação racional visando a fins ele vai encontrar essa racionalidade no capital vai encontrar na música da sociedade ocidental ou seja o cravo bem temperado do bar vai encontrar racionalidade no aparato jurídico e na burocracia como uma forma legítima de dominação racional né então a racionalidade está por todo o lugar a partir da da criação do tipo ideal ação racional visando a fins né lembre-se que o mesaros critica o Weber por causa disso mas ele 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 mostra porque que o Weber construiu esse tipo de análise ele aponta eu vou usar uma expressão que o o Tertulian gosta nos seus textos suas flechas envenenadas o mesaros aponta para o procedimento metodológico do Weber né então tem isso ele pega o Weber analisa o Weber nas suas formulações a respeito da realidade capitalista mas explica porque que elas são do jeito que são tem a ver com o aparato metodológico que o Weber propõe né o Romero eu nem entendi a pergunta que ele fez e não aparece aqui no chat então eu gostaria que se repetisse por favor Murilo não a do Romero Maia foi um foi uma colocação a respeito da sociedade Montpellier e do discurso do fim da história de como essa ideologia dominante chegou ao ponto né que para o Romero como ele comenta aqui chegou a essa arrogância máxima de declarar decretar o fim da história exato tem tudo a ver com esse momento sobre o qual o mesário se debruça nesse livro em que há essa arrogância né essa essa palavra exata né uma arrogância assim de estar acima de qualquer coisa e se sentir em condições de estabelecer esses decretos né com o fim das ideologias também né mais alguém bom são na verdade são várias questões agora choveu perguntas então vamos discutir sobre sobre o mundo todo e sobre seu futuro aqui e seu passado é aí eu não tenho condição é muita coisa dos meus limites eu vou como que você prefere que eu encaminhe aqui uma por uma ou posso fazer um bloco pelo menos de três questões aqui e aí depois a gente passa para as próximas pode ser de três mas me perdoem se eu tiver esquecido alguma coisa não claro é bom o Mgv não tem o nome dele aqui tá como Mgv se depois ele quiser colocar no chat o nome a gente a gente fala aqui ele pergunta como o mesado se relaciona a ideologia com os aspectos do complexo industrial militar como forma destrutiva por excelência compreendendo aí a ciência em seus usos e abusos pelo capital o Rui Eduardo S. de Opam Blona ele diz professora dada a definição de ideologia posta como consciência social prática como entendê-la no processo de superação do capitalismo a partir da ditadura do proletariado até o comunismo então pensando como a ideia de consciência social prática ela pode ser se eu entendi bem ser mobilizada para o processo de transição até o comunismo passando pelo que o Rui Eduardo coloca como a ditadura do proletariado o Felipe Muzetti ele pergunta ele fala em o poder da ideologia Mizarus faz uma uma crítica às análises de Marx sobre a comuna de Paris sustentando a necessidade de um estado operário na transição para o socialismo como avaliar essa posição uma crítica do Mizarus à a comuna de Paris segundo o Felipe Muzetti ele esclarece diz que ele está se referindo ao capítulo 7 revolução social e divisão do trabalho e aí por último professora do Davi Machado novamente o David Machado professora atribuir relações positivas e negativas a um fenômeno é característica ideológica por exemplo a religião é importante e benéfica para a sociedade por N motivos o que a crítica de Marx aponta a religião como negativa fazer esses apontamentos de bom ou ruim seria um discurso ideológico dizer se a religião é boa ou ruim ou outros tipos de elaborações ideológicas como boa ou ruim seria também um discurso ideológico é muita coisa bastante coisa religião transição para o socialismo crítica ao estado operário consciência social prática e complexo industrial militar então é muita bastante coisa sinto a vontade é para um acho que por um comentário mais mais geral enquanto vão chegando as demais as demais questões bom o obrigada pelas questões de fato há muitas aqui que eu não poderia contemplar adequadamente são perguntas muito gerais envolvem vários elementos que de alguma maneira estapolam aqui a apresentação do livro a ideia aqui é falar do livro mas vamos lá veja MGV em relação ao complexo militar industrial é um momento assim bastante importante da evolução do pensamento do mesário que tem a ver com a tese de que no circuito do capitalismo ou do capital atual o que entra em 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 pauta são não propriamente forças produtivas mas forças destrutivas ou seja de que o sistema do capital ele é um sistema cuja produção é destrutiva ou seja destruição do meio ambiente destruição de força humana desperdício enfim e de fato o momento em que ele se debruça sobre o complexo militar industrial ou seja como as derrogativas militares acabam pautando a produção industrial e a própria ciência foi um momento fundamental desse processo do 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 a ideia de força destrutiva formular essa noção de produção destrutiva né é no caso veja é a ideologia aparece aí o discurso ideológico aparece aí como um discurso de de justificação desse sistema né é um discurso que é no caso específico procura é apagar procura dissimular aí sim né no caso específico essa 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 característica isso aparece evidentemente nos discursos políticos mas também naqueles que não percebem o modo como a a ciência segundo mesários e a própria indústria são capturadas por interesses militares ou seja interesses de caráter necessariamente destrutivo e de defesa de um sistema que possuem que possui polos dominantes né o mesários é claro quando ele disse que o Marx não viu o que se tornou o sistema imperialista né que só vai se consolidar tempos depois da morte do Marx então é evidente que é esse discurso essa dimensão ideológica de justificação aparece de diferentes maneiras aparece nos jornais em artigos que analisam que analisam lembre-se por exemplo da polêmica que surgiu e ainda hoje existe e há todo um processo de denúncia em relação a isso mas que fica represada em relação a invasão do Iraque no governo do Bush filho com a justificativa de que lá havia armas nucleares né então naquele momento nós podemos perceber a emergência de discursos justificatórios de caráter ideológico capturados por esses interesses que predominam né nos Estados Unidos né e nos polos hegemônicos do capital até hoje infelizmente eu não posso me delongar nisso espero que eu tenha contemplado de alguma maneira a sua questão veja Rui olá obrigada o próprio mesados né como isso tem a ver com a pergunta que o Felipe fez denuncia lacunas no Marx né e o que ele denuncia entre outras coisas como é a questão do Felipe foi o fato de que o Lucas ou outro ato falho de que o Marx não se deteve não se debruçou sobre os problemas da transição de uma transição socialista né no caso específico eu não me atrevo também a fazer qualquer comentário que diga respeito olha bom vai ser assim vai ser assim o importante no caso desse livro do Mesários e por isso que eu recomendo vivamente com atenção a leitura da 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 nova introdução né da introdução da edição da Boitempo que ele atualiza ele procura ali atualizar certas coisas que no livro precisam ser atualizadas no ponto de vista do próprio autor afinal de 1989 a 2004 muita coisa aconteceu e que pode evidentemente novos fatos novos eventos novas reflexões podem mudar certas concepções que o Mesários nutriu e elaborou na década de 1980 o importante aqui no caso do Mesários e agora relacionando já com as obras mais recentes como a montanha que devemos escalar né ou a revolta dos intelectuais da Umbria ou mesmo para além do capital e agora para além do Leviatã é que essa questão de ditadura do proletariado estado proletário e agora ligando com a pergunta do Felipe a minha impressão é que o Mesários a minha impressão posso ter equivocada o Mesários modificou a avaliação em relação às análises do Marx sobre a comunidade de Paris acho que hoje a partir desse livro a partir dessa obra póstuma nós não poderíamos mais identificar o mesmo tom crítico que ele dirigiu a Marx sobre a comuna de Paris posição essa que no meu ponto de vista com todas as minhas limitações é uma posição complicada aqui no livro do do Mesários embora ele tenha levantado uma série de justificativas importantes para argumentos importantes para justificar essa crítica eu tentei responder aos dois ao Rui eu não sei dizer o fato é que voltando a tua pergunta no livro principalmente no prefácio na nova introdução ele considera fundamental a intervenção de uma de uma ideologia emancipadora de caráter emancipatório ou seja no final das contas o Mesários ele identifica uma lacuna um vazio nesse campo evidentemente o Mesários foi um autor interessado na formulação de uma ideologia emancipadora a sua obra contribuiu em grande medida para isso mas o fato é que nós não vemos não temos essa ideologia emancipadora em ação exatamente porque o agente por mais que o Mesários tenha ampliado o âmbito desse agente não mais identificando simplesmente ao trabalhador industrial infelizmente ele não está em ação é evidente que para que ele entre em ação não é necessária a formulação dessa ideologia é preciso lembrando aqui uma frase do Mário do Weyer é preciso que as pessoas queiram o socialismo e para querer o socialismo é preciso que se diga o que é o que foi que aconteceu na história em relação a isso como redefinir a estratégia nesse campo e no caso da pergunta do Felipe Felipe obrigada eu eu acho questionável essa posição do Mesários mas considero que depois ele reformulou isso talvez não na não na reformulação que que te satisfaça né mas a minha impressão é que ele veio reformular isso em relação a nova pergunta do Davi é é atribuir um juízo de bom ou mal positivo ou negativo implica na existência de um determinado quadro de um sistema de valores a partir do qual o juízo possa se apoiar né e como nós vimos aqui nas rápidas referências que eu fiz o Mesários considera que a ideologia enquanto consciência social prática ela é algo que não se localiza num nível específico ela pode estar presente em várias manifestações ideológicas né ela pode aparecer como ele diz no campo artístico no campo intelectual e também no campo moral no campo das ideias de valores ou juízos de valor né então atribuir o juízo de bom ou mal a uma determinada manifestação religiosa qualquer que seja implica então repetindo a existência de um quadro específico de valores quadro esse que a gente sabe é algo historicamente determinado né é algo socialmente determinado e é um fenômeno que que apresenta a influência das ideologias em conflito e pode como é o caso atual o caso em que o mesário escreveu o livro e esse sistema de valores pode estar como está evado de conteúdos surgidos no interior da ideologia dominante né então não é que bom ruim é um discurso ideológico que qualificar algo de uma forma ou de outra como negativo ou positivo etc implica num quadro de valores quadro de valores esse que tem a sua base de sustentação exata em visões de mundo dominante aí sim desculpa não não desculpa pode continuar não não acho que já falei demais não não é que tem mais uma colocação aqui do do Fernando Dias Campos Neto mas que é próxima do Romero Maia né ele fala o fim da história de Fukuyama e o choque de civilizações de Huntington isso não são exemplos de ideologia né no sentido da consciência infeliz e aí a gente não tem mais questões por hora mas eu vou aproveitar também para fazer uma uma questão minha aproveitar que você está aqui eu tenho né tem esse esse privilégio aqui de poder dialogar com você a pergunta do Felipe né a respeito do Marx e da da Comuna de Paris achei excelente a sua resposta mas esse tratamento que o Mesaros dá é muito como você ressaltou muito calcado dentro do tempo histórico e das tragédias e dos dilemas do tempo histórico de cada um né então Marx é ali esperançoso de fato com a Comuna de Paris mas é também realista sabendo que aquele que aquele era um experimento né era uma uma experiência que permaneceu isolada ali em uma cidade de dificuldades é disso e depois o Mesaros atravessou aí né todo o período ao longo do século XX né de dilemas muito duros o Lukács antes disso a Revolução Russa é 1923 também história consciência de classe uma aposta muito forte na Revolução Russa mas o isolamento também e aí o Lukács a posição dele pela construção de socialismo em um só país e todos os dilemas que ele enfrenta sobre isso mas traçando também um quadro ontológico que serve para o Mesaros de base né para ele para os desenvolvimentos e para as questões do tempo dele que ele assim não tem compromisso né para usar um chavão não tem compromisso com o erro né faz uma faz uma crítica muito dura a experiência a experiência soviética e incorpora as reflexões do Lukács mas também faz uma crítica que ao Lukács que nem sempre é né nem sempre é muito suave ele faz um diálogo com o mestre dele muito direto e muito firme e aí pensando o poder da ideologia e essas essas influências né do Lukács queria perguntar para você você mostra muito bem essa coisa né como o Mesados fala da ideologia a partir do prefácio a economia política e que vem de uma interpretação do Lukács também dentro de dentro da ontologia né para mostrar essa dimensão prática da ideologia queria saber de você como você pensa essa relação é entre o Lukács e o e o Mesados aí mas são muitas as dimensões então é que você se sentir melhor é para comentar essas de né afinidades de tensões também dentro dessa mobilização do Mesados e que a gente vai ter que mobilizar para as questões do nosso próprio tempo também pensando né que também a gente talvez não tenha que ter compromisso com os nossos erros também obrigada pelos seus comentários Murilo eles vieram caíram como uma lupa para mim eu agradeço mesmo e lembrando o seguinte eu acho que muitas vezes a gente se esquece que os comentários e análises que o Marx fez acerca da da comuna e a a publicação final ele tinha restrições muito sérias a a a liderança da comuna né era um ele via aquilo como algo problemático mas ele ele foi encarregado de de lançar uma nota oficial da primeira internacional né então é preciso também levar isso é em consideração não é possível levando a sério o que o próprio Marx é diz por exemplo acerca do valor e acerca como do fato do por exemplo do Aristóteles ter na ética nicomaqueia quase né ele atinou mas não foi à frente tem a ver com o fato de que o valor enquanto tal não era uma realidade ali possível de ser identificado ou seja não havia o objeto né sobre o qual o o Aristóteles com toda a sua genialidade pudesse identificar é óbvio que o exemplo que o o o o o o o o o Elisa de Aristóteles da ética nicomaqueia tem a ver com a dificuldade de identificar o valor algo tão vazio de conteúdo né pra usar as palavras do próprio Marx como uma coisa que é muito mais complicada muito mais complexa a ciência consegue identificar mas o valor algo que é vazio de conteúdo foram necessários milênios para que se pudesse atinar ao que ele é isso só pode ser atinado quando o próprio valor se tornou enquanto tal um objeto estava ali presente né ou seja a ideia da maturação do objeto ela é fundamental para que a gente possa para que o investigador para que o sujeito cognoscente possa identificá-lo em todas as suas características eu faço referência a esse exemplo que é muito geral que me veio agora a mente mas eu podia fazer referência a outros do mesmo tipo para lembrar que é uma análise feita em cima da bucha então eu acho que às vezes a gente exige muito do Marx né é óbvio que ele foi genial mas tem certas coisas que é é é enfim foi uma análise tem certas coisas que só podem ser devidamente analisadas e compreendidas depois que todas as consequências daquele daquele objeto depois que ele desaparece inclusive né isso é Marx também né quando ele fala da da feudalidade hoje nós temos condições ele o próprio o próprio fenômeno desaparecer né sim as relações entre Marx e Lucas a primeira coisa é o seguinte eu acho que as críticas que o 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 faz ao Lucati inclusive numa entrevista que ele deu a um periódico italiano que nós vamos publicar no próximo número da Verinócio aqui eu já faço uma propaganda também né as críticas que ele faz ao Lucati não só Lucati história e consciência de classe ele realmente no caso de história e consciência de classe o Mesaros foi pegou o ponto né ou seja o Lucati achava que considerava que as condições para a revolução estavam dadas o que estava faltando era um trabalho da consciência sobre a consciência né então naquele momento em que ele escreve os ensaios que compõem história com a ciência de classe o Mesaros é muito importante nesse sentido acho que também certas críticas que ele faz ao Lucati já mais velho ao Lucati tardio principalmente no que se refere a não tanto a obra teórica mas a postura do Lucati em relação à possibilidade de reformar o socialismo realmente existente enfim que está presente no livro de entrevistas recentemente publicado pela Boitempo eu acho que são objetos de válidos de crítica sim porque não como você disse o Lucati também foi um homem do seu tempo né e embora tenha sido brilhante em vários aspectos do ponto de vista teórico tenha enfrentado e trabalhado em condições extremamente adversas e enfrentado desafios teóricos fundamentais como a elaboração da obra sobre o jovem Hegel a destruição da razão a estética e mais do que qualquer coisa o parautologia do ser social ele tem seus problemas e eu acho que muitos dos que o Mesaros indica em relação a ele eu acho que são válidos tem tem fundamento o Mesaros já foi outra geração que é bom lembrar diferentemente dos outros alunos certo o que os outros alunos fizeram aqui entre nós foi aqui entre nós não eu usar o palavrão aí eu me arrependi esqueci que eu estou numa live eu sou paulista não se esqueça a gente fala palavrão então veja agora falando sério ao contrário dos outros alunos ele não destratou o mestre ele não denegriu o mestre ele não esses três puxaram o tapete do 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 agora veja nesse livro pelo que eu me lembro lembre-se que a ontologia para a ontologia do ser social foi publicada em alemão e depois em inglês apenas o capítulo sobre o trabalho o capítulo sobre o Hegel e sobre o Marx né italiano também a ontologia como um todo foi publicada pela primeira vez em italiano O Alberto Scarponi pegou os manuscritos deixados pelo Lucate e traduziu para o italiano. A edição alemã só sai depois. Nesse livro, há uma série de referências ao Lucate, mas a não ser que eu esteja redondamente enganada, eu posso estar, ele não faz referências à ontologia. Mas a gente percebe que há uma afinidade entre a tematização que o Nezaros faz e a tematização que o Lucate faz. Evidentemente, a tematização que o Lucate faz, no interior da ontologia para o ser social, vocês sabem muito bem disso, é no intuito de, como diz o título da obra, é no intuito de mostrar, de evidenciar e dispor a possibilidade de uma ontologia da sociabilidade a partir do Marx, que o Marx tem, oferece pontos de apoio fundamentais para isso e que, segundo o Lucate, essa seria a única forma de resgatar o efetivo pensamento do Marx, que ele chama de a necessidade do renascimento do marxismo. Ora, acho que não é coincidência o fato do Mesaros se apoiar, nas palavras do Marx, no prefácio de 1859, a contribuição à crítica da economia política, para se apoiar na própria conceitação da ideologia, como o próprio Lucate faz, e descartando, assim como o Lucate faz, essa identificação muito disseminada, até hoje, infelizmente, entre ideologia e falsidade. ao contrário, ressaltando a ideologia como, no caso do Lucate, como orientação ideal do porto ideológico secundário, ou seja, da prática social, e o Mesaros falando em consciência, um tipo específico de consciência social, ou seja, a consciência, uma consciência prática que se envolve em torno da luta, que se envolve na luta em torno do conflito fundamental da sociabilidade capitalista. Então, há muitos pontos em comum, eu não sei, não tenho ideia, se naquele momento o mesário já tinha tido contato com a obra do Lucate, se tivesse tido ele teria colocado, se ele não colocou é porque não teve, mas eu acho que o Mesaros, ele herda, herda muito do seu mestre, apesar de todas as críticas que ele dirige, muitas delas justas ao Lucate, do meu ponto de vista, mas ele sempre tratou o Lucate de uma maneira muito digna, ao contrário, respeitosa, ao contrário dos três, o Agnich Heller, o Ferenc Heller e o Weider, os alunos da assim chamada Escola de Budapeste. Excelente, muito obrigado, Esther. Eu não sei se eu te respondi. É, respondeu, respondeu, excelente, excelente, as colocações, brilhante a aula, o pessoal já está aqui no chat falando, bora, meu povo, a professora quer almoçar, é isso mesmo, a gente está com fome, o Wellington Moreno teve mais uma questão, que é uma questão muito longa, como superar a sociedade de hoje, tendo em vista todo o aparato ideológico, escolas, igrejas, meio militares e jurídicos, que o capital dispõe para se manter, e a superação seria muito diferente da 17. É a questão do nosso tempo, é uma questão muito longa, e acho que já foi tratada ao longo, alguns aspectos ao longo, tanto das intervenções, mas eu vou deixar para você, então, Esther, fazer as suas palavras finais, o fechamento e as colocações que você desejar também, porque, de fato, agora a gente já vai precisar almoçar também, senão vamos desmaiar de fome aqui. Não, o Murilo, só para dar em consideração ao Wellington, é o seguinte, o próprio mesários e os mais lúcidos, aqueles que são mais lúcidos, têm que reconhecer que a transição de 17, ela fracassou, então é necessário repensar tudo isso, e seguindo mesários, eu acho que não podemos mais acreditar ou nutrir a esperança de que uma forma de Estado resolva isso, não é possível imaginar como seria, mas eu tenho, na minha opinião, ela tem que ser obrigatória de mente diferente de 17, porque, inclusive, foi ali no, algo que se deu num contexto muito específico, naquilo que o próprio Lenin chamou de elo-débil da cadeia imperialista, do Império Russo. Império, já que todas as outras repúblicas soviéticas foram imperializadas ali, já eram imperializadas pelo Império Russo e continuaram a ser com a criação da União Soviética, eu acho que é um tema muito complicado para a gente abordar em pouco tempo, mas, seguindo as palavras do Mesários, eu acho que a linha é, obrigatoriamente, tem que ser muito diferente de 17, mesmo com toda essa montanha, para usar o título do livro do Mesários, que também é publicado pela Boitempo, que devemos escalar. Esse é o grande desafio do tempo histórico atual, ou seja, vamos permanecer apodrecendo sobre a própria pele? Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço em especial a Ivana, mas a toda a equipe da Boitempo, agradeço aqui o Murilo, eu nunca tinha estado com ele, embora conheça coisas que ele escreveu, ele foi um companheiro, assim, muito solidário aqui nessa... A gente fica muito sozinho, a gente não vê o rosto das pessoas, eu não sei como é que as pessoas estão reagindo, e a carinha dele ajudou muito, aqui a vencer essa solidão digital. A carinha fala dele também, né, Murilo? Tá certo, obrigado, Esther, obrigado ao Wellington, obrigado ao Davi, à Maria, ao Kim, à Lígia, à Ivana, a todo mundo que fez as intervenções, excelente, Esther, muito, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado ao curso, e amanhã a gente tem o Valério Arcari falando sobre educação e socialismo, e de novo, o Paralém do Leviatã, tá aí para a gente pensar as questões do nosso tempo. Muito, muito obrigado, Esther, é brilhante as exposições, e vou chamar agora a Lígia aqui para dar alguns recados para a gente, tá bom? Oi, gente, Ai, nossa, eu quero agradecer muito que aula, né, muito, muito obrigada, Murilo, Esther, por tudo que a gente discutiu hoje, foi muito bom. Quero agradecer também a todo mundo que estava assistindo aqui, que acompanhou, que trouxe perguntas, que estão todo mundo com fome, mas vamos lá, foi muito, muito boa a conversa. Quero agradecer a equipe também, que fez todo esse debate acontecer, Marisol, Kim, a uva, Isabela, Marina, a equipe comercial, responsável pelos envios, pedidos para todo o Brasil, a equipe administrativa, editorial, o que faz a editora acontecer, né? Lembrando que durante toda essa semana, até a próxima segunda, a gente está participando da festa do livro da USP, então, estamos com mais de 100 títulos do nosso catálogo, com 50% de desconto, na nossa loja virtual. Vocês também podem seguir a Boitempo nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, Facebook, a gente tem o nosso blog, assinar a nossa newsletter e participar do nosso canal no Telegram, para saber das novidades em primeira mão. O link é t.me barra Boitempo. E amanhã, a gente volta, às 11 horas de novo, para a nossa quinta e última aula, Educação e Socialismo, conduzida pelo Valério Arcari e mediação de Giovanna Marcelino. Boa tarde, camaradas, e um bom almoço. tuto &chloss. Oi, Boo. Boa tarde.